Bom dia, são quase 9 horas da manhã, estou esperando alguém acordar, aqui a gente está indo, ó, para o ensaio de Páscoa dela, eu vou levar vocês comigo hoje. Bom dia, manda beijo. Gente, acabei de acordar, agora vou para os preparativos, que hoje é o meu dia de estrelas. Tchau, Laura, dá tchau, dá? Tchau, papai! O D está carregando as poucas malas, que eu estou tendo que levar para poucas coisas. A Laurinha dormiu, estou aqui me maquiando, olhei. Já, já, a gente está chegando. A gente almoçou antes das fotos, aí a Laurinha está vendo o chilex para a gente poder fazer a foto, ela está bem calminha. Aqui, ó, a botadona, o pessoal. Olha a situação de todo mundo pós-almoço, a Laurinha está almoçando ali agora, no chão. Olha o Fabinho no cenário. Dá oi aí, Fá. Sem comentários para aqueles seres ali atrás do chão gelado. É mais fresquinho. A gente acabou de começar as fotos, a Laura já está querendo destruir o cenário, ó lá. Oi, Laura. O Fabinho está gravando. Laura. Retrospectiva, vamos ajudar a Paulinha. Laura. Laura. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Gente, olha o estado da Paula. Quem fez isso na tia Paula? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. roupa nova para a Paula. A CIDADE NO BRASIL